Você vai ver agora uma entrevista exclusiva com uma das vítimas do preparador físico suspeito de abusar de crianças e adolescentes em um projeto social de Varginha. Segundo a mulher, que hoje tem 38 anos, o homem ganhou a confiança da família dela. Os abusos aconteciam na casa dos pais da vítima, na residência do suspeito e também em um cafezal. A mulher afirma que tudo começou quando ela tinha 13 anos. Os abusos só foram interrompidos 3 anos mais tarde, quando a família dela soube o que acontecia. Ela acredita que o preparador físico já cometa esse tipo de crime há cerca de 30 anos. Lembrando que o suspeito de 53 anos foi preso nessa terça-feira e nós mostramos tudo com exclusividade em primeira mão aqui pra você. De acordo com a Polícia Civil, tuas mães procuraram a polícia para denunciar o caso. As vítimas, uma garotinha de 12 anos e outra de 14 anos, teriam sido abusadas recentemente. Casos mais antigos também estão sendo apurados. Todas as vítimas faziam parte do projeto que forma competidores de atletismo e que é coordenado pelo suspeito. Acompanhe a entrevista. Balança aí. O primeiro que eu queria que você contasse é como que tudo começou. Ele agia primeiro com elogios. Ele fazia as crianças acreditarem que iriam ser atletas, se envolvendo com ele. E as que queriam de fato ser atletas, caíam no que ele falava, mas algumas não. Então, no caso, algumas eram molestadas e outras realmente haviam o ato sexual. E ele levava a gente pra correr no cafezal, sempre no cafezal. Sempre no lugar que não tinha ninguém. Ele agredia a gente. Ele roubava a gente. Roubava dinheiro. Roubava pertences. Primeiro ele confiava, ele pegava a confiança dos familiares, né? No caso, nossas mães confiavam nele. E através disso tudo acontecia. E muitas crianças acreditavam que ele ia largar da esposa pra ficar com ele e que ia ser atleta. Era assim que ele agia. Então, ele usava a desculpa de que ele transformaria essas crianças em atleta em troca desse relacionamento, desses abusos. Sim. Aí, na época, uma criança com 13 anos, acho que ele tinha 34 anos, ficava apaixonado por ele. Ele já era um homem, um atleta conhecido. De fato, ele corre bem. Então, era o sonho de muita criança. Como que foi com você? Você me disse que tinha 13 anos. Como que foi com você? Como esses abusos aconteciam com você? Então, comigo ele não conseguiu ir adiante porque eu não tinha sonho de ser atleta. Mas ele passava a mão no meu corpo e chegava a mostrar a parte íntima dele. E esses abusos teriam acontecido onde? Na casa dele, na minha casa, na corrida, no meio do cafezal. Ele tinha que relação com a sua família? Totalmente amigo, de sentar no computador para falar que ia fazer um currículo e a gente ia olhar e ele estava abrindo o nosso guarda-roupa. E assim, você via tudo isso, você passava por tudo isso, né? E aí, o que você pensava? Você chegou a comentar com alguém na época? Como é que foi? Eu ficava com raiva dele, eu nunca tive medo. Mas eu não contava para a minha mãe. Eu não sentia confiança de contar. Eu tinha medo da reação dela. Eu sei que ela iria acreditar em mim, mas do que poderia acontecer. Ele é uma pessoa influente na cidade. Então, assim, você conversava com as outras meninas que passavam por isso. Você me disse que elas não tinham muita noção de que estavam sendo abusadas, né? Sim, mas muitas já se afastaram. Aí, na minha época, foram apenas duas que ficaram no projeto e que foram abusadas. Agora você soube que ele foi preso, né? O que passou pela sua cabeça? Mais vítimas surgiram. O que você está sentindo nesse momento? A gente volta ao passado, né? Mas eu sabia que uma hora iria acabar. Tem que acabar. Porque não destruiu só a vida minha, de algumas amigas. Mas foram muitas crianças. Na verdade, assim, muitas vítimas irão aparecer. E, assim, é muito triste, né? São meninos, né? São crianças, né? Sem maldade. E, assim, você tinha 13 anos, hoje você tem 38, né? Como é que é conviver com isso? Você pensa sobre isso? Como é o convívio com esse ato tão absurdo? Eu não penso, mas quando eu vejo ele na rua, eu xingo ele. Só que ele não responde, porque ele sabe que hoje eu sou adulta. E, assim, você chegou a procurar a polícia na época ou recentemente? Você chegou a relatar isso para as autoridades? Sim, eu dei um depoimento no ano passado. E aí, a partir disso, você soube o que foi feito? Ele tem sido investigado desde então? O que chegou para você? Através disso, foram chamados mais vítimas. E aí, onde a polícia investigou ele, até chegar onde chegou, graças a Deus. E agora, o que você espera que aconteça? Que ele pague o que ele fez? Na verdade, assim, ele não vai pagar por tudo que ele fez. Porque muita gente que sofreu não vai contar. Mas ele ainda vai ficar impune, de certa forma. Porque ele é calculista, ele é frio. Então, pelas minhas contas, é mais de 30 anos que ele age. E você acredita que a justiça vá deixá-lo preso, que ele vá a julgamento? Eu espero. Eu confio, espero. Nós entramos em contato com a defesa do suspeito. E a advogada dele informou que não vai se manifestar no momento. Nossa produção também tentou falar com os atuais responsáveis pelo projeto. Mas ninguém respondeu. O negócio é o seguinte. Você que está me assistindo, Se você conhece alguém Que foi abusada Por esse monstro Denuncia Liga 181 Ou 197 Para a Polícia Civil Quanto mais pessoas Denunciar Maior vai ser o tempo de cadeia Tomara que apodreça na prisão